Stealth Controles, controles de PS4 e Xbox personalizados com sua belíssima pintura e também com paddles, grip, trigger, stops. Use o cupom de desconto GabrielGF e garanta já o seu. Primeiro link da descrição. Bom dia galera, salve salve geral que tá chegando agora. Pessoal, vou ensinar vocês a como fazer os desafios aí do Verão Cósmico, beleza? Do Mata Mata Profissional 100, beleza? Bom, veio já aqui os três novos desafios. Que o primeiro desafio é pra você fazer o quê? Vamos ver, vamos ver, vamos falar pra vocês. Cause dano com o lançador de foguetes a jogadores no Mata Mata Profissional 100. Beleza, pra você fazer esse desafio você vai entrar aqui no lobby, vai alterar o modo de jogo, vai colocar aqui modo criativo. Depois de você colocar o modo criativo, você clica em aceitar e clica em jogar. Depois daqui, agora você vai escolher a primeira opção, beleza? Aqui ó, essa é a primeira opção, descobrir, você coloca ali e aqui em código da ilha, tu vai colocar esse código aqui, beleza? Se bem, é só você colocar esse código, beleza? É só você usar esse código, clicar aqui em lançar e esperar você entrar aqui no jogo, beleza? Quando você entrar no jogo, já vou mostrar aqui os passos pra vocês fazerem esses desafios tranquilos. Vamos lá. Bom galera, pra você fazer o desafio de você dar dano a jogadores, como a Rocket Launcher, no caso como a Bazuca, você vai precisar matar ali os jogadores, beleza? Mata ali os jogadores e matando os jogadores você vai conseguir as moedas e com essas moedas você compra aqui a Bazuca, beleza? R$ 360 que você precisa. Então eu vou dar uma farmada aí, eu tô com 200 moedas, vou fazer mais algumas kills que eu já consigo comprar, beleza? Vamos lá, até os caras comprar aqui já. Ó, isso é louco, tio. Bom, agora que eu nasci, agora eu tô com 400 moedinhas, 350 eu consigo já comprar aqui a Bazuca. Comprar ela, comprei, ali em cima já completou o desafio de comprar itens, né? Brabo, e agora eu preciso dar dano, beleza? Nossa, cara safado, velho. Tá, poxa, pela janelinha, cês viram? Caraca, o cara não morre, velho. Beleza, completou ali pelo menos uma parte do desafio. R$ 260, R$ 390, tá vendo lá em cima? Ó, causa dano com Rockish Launch. Ó, tem uns mano lá. Eu só chutei, vai que aparece alguém lá. Eita, e apareceu mesmo. Falei pra vocês, mano. O cara vai tacar a Bazuca, o cara vai se matar. Nossa, que bagunça, hein, velho. Nossa, aqui vai ser um free kill, né não? Olha isso aqui, quantas pessoas eu acabei de explodir aqui. Nossa, mano, na moral. Faça isso, galera. Fica aqui embaixo, só tacando aqui, ó. Acabou, mano, perfeito. Olha isso, velho. Nossa, é muita kill, velho, tá maluco. Nossa, velho. Mano, basicamente, você fica atirando aí e acabou, velho. A galera consegue sair aqui por cima, tá ligado? Olha, o cara não gostou que eu tô aqui, ó, spamando a Bazuca. O cara pulou ali pra poder matar. Você é louco, cara. Eu peguei muita kill ali só nisso, velho. Eu acho que eu completei meu desafio, se pá, velho. De tantas vezes ali que eu matei a galera, velho. Fica de dica pra vocês aí, então, beleza? Mas, bom, basicamente, se faz isso, você completa o seu desafio tranquilamente. O cara se matou, velho. Bom, usa o código GabrielGF na loja do Fortnite. Vou ficar muito feliz. Deixa o seu like, se inscreve no canal e esse foi o vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo. E falou! 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 Tchau, tchau.